Bom, esse aqui é o segundo capítulo, né? Pós-modernidade, globalização e globalismo, né? Bom, isso tudo, sem dúvida alguma, são consequências da Segunda Guerra Mundial, seguramente um dos eventos mais traumáticos da história humana, que engendrou no seu processo o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, e nós temos aí a expansão dos ideais conflitantes do capitalismo liberal, capitalismo de cunho liberal, e também do socialismo. Bom, a pós-modernidade e a globalização e o globalismo traz reflexões profundas, né? Que impactam a nossa visão de mundo aqui no século XXI. Vamos entender isso em detalhes, né? Bom, Sigmund Bauman, um dos sociólogos mais influentes da história recente, né? Um sociólogo e filósofo polonês e britânico, ele é polonês de nascimento e cidadão britânico, né? Ele foi autor do conceito de modernidade líquida, né? Esse conceito de modernidade líquida se tornou referência em estudos sociológicos em todo o mundo ocidental. Bom, esse conceito, ele expressa um estado de vida que nós vivenciamos aqui no mundo pós-moderno, que desvela no seu interior, né? Tempos de instabilidade e volatilidade. Por isso ele usa, com muita propriedade, dessa propriedade dos líquidos, né? Que nada é sólido. E, bom, esse conceito de modernidade líquida, ele foi desenvolvido em oposição a um outro conceito, que é um conceito marxista, que era da modernidade sólida. Onde nós tínhamos aí, no período da modernidade, né? Da história humana, uma sociedade que era mais controlada, administrada, você poderia utilizar de agendas, né? Então você tinha uma visão de futuro que era bem mais estável do que a que nós vivemos agora. Então, esse conceito de modernidade líquida, né? Esse mundo de incertezas que nós vivemos tem uma causa bastante específica, que foi a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, a forma como terminou essa Segunda Guerra Mundial no conflito entre Estados Unidos e o Japão, com a utilização de armas nucleares pela primeira vez na história nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. O que levou, inclusive, né? A um estado de profunda depressão de um dos articuladores, né? De um dos precursores da bomba atômica, né? Que foi o Albert Einstein. Como nós sabemos, Albert Einstein era um pacifista, né? Por natureza. Quando ele desenvolveu as suas teorias sobre o átomo, ele jamais poderia imaginar que aquilo acabaria se transformando numa arma de extermínio em massa, né? De destruição em massa. Bom, um fato análogo aconteceu com o inventor do avião, nosso querido Alberto Santos Dumont. Para desespero aí dos irmãos White, né? Que, sem dúvida alguma, o inventor, esse mérito da invenção do avião cabe a nós brasileiros, por diversos fatores. Temos que lembrar que os irmãos White, né? White, eles fizeram o experimento do avião em uma fazenda, né? Sem testemunhas. E o avião deles, desenvolvido por eles, precisava ser catapultado. O mesmo não ocorreu com o Santos Dumont. E isso foi o primeiro voo, o voo inaugural do 14 Bis. Teve a presença de repórteres do mundo inteiro. E o avião saiu do chão sozinho, né? Então, essa invenção é brasileiríssima, né? Com certeza. O que nos enche de orgulho. Mas o Santos Dumont, ele suicidou-se, inclusive, quando ele percebeu que o avião, que para ele deveria ser usado para fins pacíficos, se tornou uma das principais armas de guerra na Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos ver como se processa esse pensamento aqui da modernidade líquida de Sigmund Palma, né? Então, para entender o conceito de modernidade líquida, a gente precisa nos debruçar um pouquinho sobre a propriedade dos líquidos, né? Os líquidos têm como propriedade a instabilidade, né? A falta de coesão e de uma forma definida. Exatamente assim, Palma pensa, né? As sociedades no mundo pós-moderno. Bom, a sociedade e um tempo onde tudo é volátil e adaptável. Ou nós nos adaptamos, ou então não conseguiríamos viver adequadamente neste mundo em profunda transformação. Bom, essa ideia de modernidade líquida, ela se contrapõe à década anterior, que era a modernidade sólida, onde a sociedade era ordenada, coesa, estável, previsível, né? Mas no mundo pós-moderno, nada está fixo, parado ou inalterado, né? Isso produz um estado emocional muito decadente na maioria das pessoas aqui no mundo pós-moderno, tá? Bom, a sociedade pós-moderna, ela é mutante e instável. Em outras palavras, para utilizar de uma expressão do próprio Zygmunt Bauman, ela é caótica. Vivemos em um mundo caótico, né? Onde tudo pode e deve ser adaptável, né? Seja a profissão, os relacionamentos, a religião, né? Quem é que pode garantir que após o final de semana, o nosso emprego estará garantido na segunda-feira, né? Ninguém pode garantir esse tipo de coisa. A própria religião hoje, ela é encarada como uma forma bastante diferente como era a religião no período da modernidade sólida, ou seja, nas décadas anteriores. A religião hoje, ela é bastante individualista, né? Então, ela perde muito daquela concepção coletivista que a caracterizava em tempos anteriores, tá, gente? Bom, então, para Bauman, o que teria provocado essa mudança? Bom, ele próprio aponta algumas mudanças, não é? E uma tem a ver com a área da economia. Bom, para ele, as empresas estão cada vez mais poderosas, né? E influenciam no nosso modo de vida. Mais ainda que os governos, né? Então, nós, sem dúvida alguma, a gente vai ver isso lá no globalismo. Os grandes coglomerados empresariais do mundo é que determinam os rumos da política. Isso é muito preocupante, né? Então, de acordo com Bauman, as grandes transnacionais têm o poder de mudar leis, economia, meio ambiente e tudo mais, tá? Bom, então, essa seria a primeira causa, né? Para essa transformação. A segunda está ligada à internet, tá? Ao mundo conectado em redes, né? Então, a velocidade das mudanças tecnológicas, cada vez mais rápidas, fizeram com que nós mudássemos radicalmente a nossa visão de mundo e os nossos hábitos sociais. Bom, uma outra questão também que é fundamental é a intensa migração de povos que se deslocam rapidamente, mudando de forma abrupta o local onde eles se instalam, né? Há aí, isso gera impactos culturais e socioeconômicos como nunca antes vista na história. Há um verdadeiro choque de culturas, né? A ideia do multiculturalismo. Quando a gente observa uma cidade como Londres, né? Ou como Paris, né? Paris já não é a mesma Paris que a gente conhecia até décadas atrás, né? Então, a intensa migração está desconfigurando, descaracterizando as culturas locais e como os imigrantes trazem consigo uma cultura adventícia, esse choque das culturas produz um outro tipo de cultura que é baseado numa cultura mesclada, ou seja, uma multiculturalidade e isso muda os padrões de comportamento, né? E das pessoas, inclusive padrões de hábitos, né? E também de visões do mundo. Então, para o Bauman, foram três as causas que provocaram esse estado de coisas aqui na pós-modernidade. É a ideia da modernidade líquida, tá? A ação das empresas, o poder exacerbado das transnacionais, né? A internet e também o processo de migração forçada. Forçada das pessoas no mundo inteiro. Bom, se a gente parar para pensar, nós temos aqui, atualmente no Brasil, nós tivemos uma onda de migração do Haiti por conta do grande terremoto que acometeu aquele país em tempos muito recentes, né? E temos também a grande migração de povos da Venezuela que estão fugindo do caos provocado pelas políticas chavistas através das ações de Nicolá Maduro, né? Então, principalmente aí você tem em Roraima, né? Uma intensa conjunção de culturas, né? Provocadas pela vinda dos venezuelanos com a cultura local descaracterizando a própria visão de mundo, né? Daqueles locais, o que provoca, ocasiona, né? Problemas sociais que são objetos de preocupação de governantes, né? E de todos nós. Nesse processo de migração forçada, realmente aspectos sociais e culturais são modificados, tá? E Bauman fala exatamente disso, né? Então, para a gente compreender melhor, né? Tudo isso que o Bauman está falando sobre as transformações na pós-modernidade, a gente precisa entender um outro conceito também que faz parte desse pacote, né? E que é um pouco até anterior, que é a globalização, tá? Então, precisamos entender a globalização para entender esse conceito de modernidade líquida do Bauman. Bom, para a globalização, nós utilizamos aqui neste estudo que estamos apresentando para vocês, né? Caríssimo estudante desse curso de extensão aqui da Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Nós utilizamos do sociólogo Boaventura de Sousa e Santos e também do geógrafo Milton Santos, tá? Para o geógrafo Milton Santos, houveram quatro fatores que levaram à globalização do mundo, tá? Esses quatro fatores são a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, né? O conhecimento total do planeta e a mais-valia globalizada. Bom, a unicidade da técnica foi o avanço da tecnologia em todos os níveis, tá? Então, você tem aí uma expansão industrial, né? Descomedida, né? Que modificou as relações. Então, esse avanço da tecnologia aqui pode ser diretamente relacionada à vinda das grandes fábricas dos centros mais desenvolvidos do planeta para os países periféricos, tá? Bom, e nós temos a convergência dos momentos. Essa convergência dos momentos é bem interessante porque ela se constitui na anulação das distâncias. E a gente pode relacionar isso diretamente à utilização do celular, né? Dos telefones móveis. Quem poderia imaginar isso, né? Bom, eu sou uma pessoa... Eu tenho 63 anos de idade e já tive a oportunidade, inclusive, de usar telefones de manivela na minha infância. Eu passei no norte do estado de Goiás. Em uma temporada de minha vida, eu morei numa fazenda e nós tínhamos um telefone disponível que você tinha que andar aí 3 quilômetros para acessar o posto telefônico. E as ligações interurbanas, elas demoravam um período aí de 3 a 6 horas para serem realizadas, né? E hoje você tem um celular, né? E você pode até conversar com alguém fora do planeta. Você pode pegar o seu celular e conversar com alguém na estação orbital, né? Que está essa estação aí dos Estados Unidos, né? Num consórcio com a União Soviética. Então, houve uma anulação das distâncias, né? Onde a difusão da informação é instantânea. Então, isso promoveu a ideia da globalização do mundo. Bom, uma outra questão é que o planeta já está totalmente conhecido. Quer dizer, o conhecimento total do planeta, né? Hoje, a humanidade conhece basicamente todo o planeta, com exceção das partes mais profundas do oceano. E olha que mesmo essas partes mais profundas estão aos poucos, né? Sendo acessadas com a evolução de equipamentos, né? De mergulho, de máquinas, né? Que conseguem acessar as profundezas do oceano. Bom, e a quarta é o surgimento de uma economia global, né? E neste momento, na pós-modernidade, ela realmente está globalizada, né? Então, nós temos as transnacionais instaladas em basicamente todos os países considerados periféricos no mundo, não é? Bom, o Milton Santos, ele tem três tipos de visões, né? Sobre a globalização. A primeira dela é a fábula. A segunda é a globalização como uma perversidade. E a terceira é a globalização como possibilidade, né? Ele chama de por uma outra globalização. Inclusive, é título de um livro publicado por ele, né? Por uma outra globalização. Bom, a fábula é a ideia, né? Da propagação da globalização como uma coisa positiva para as sociedades contemporâneas, né? Ele, na obra dele, Por uma outra globalização, ele fala que no intuito de legitimar as construções imaginárias que configuram e perpetuam o sistema, os chamados formadores de opinião, ele está fazendo uma alusão direta à grande mídia, né? Fazem uso da mais elementar e eficaz arma, a repetição. Ora, se eu pego uma mentira, eu repito ela exaustivamente, vai chegar um ponto que ela acaba se transformando em verdade, não é? Em verdade. Então, ele desmonta, né? Com esse conceito de a fábula, né? Globalização como fábula, o próprio mito da aldeia global. Bom, na minha juventude, eu tinha imenso orgulho, e parte da minha juventude, a gente tinha imenso orgulho de pertencer a uma aldeia global. Mas, aos poucos, a gente percebe que a gente não pertence a essa aldeia global. E o Boaventura fala isso muito bem, que, de fato, só é globalizado quem tem mobilidade, tá? Essa é uma questão importantíssima. Bom, e a segunda, que é a globalização como perversidade, tá? Então, ele fala aqui também, na sua obra de referência, que a mesma globalização que cria a utópica cidadania universal, eu me senti assim no juventude. Com o passar do tempo, né? E com o aprofundamento dos meus estudos, eu percebi que eu não sou cidadão universal coisa alguma, tá? Que eu não tenho mobilidade. Mobilidade significa poder aquisitivo, tá, gente? Então, olha, de acordo com ele, a mesma globalização que cria a utópica cidadania universal para uns poucos, né? Quem tem mobilidade faz alastrar-se males morais e sociais na esquecida maioria. Mas, bom, se ele entendia, né, como uma perversidade, ele entendia também como uma possibilidade, né? Uma outra globalização. A possibilidade real de mudança. E olha só que coisa interessante, porque o Milton Santos, ele morreu antes do aprimoramento do celular, mas ele estava falando exatamente da consolidação das redes sociais. Então, é uma ideia bastante fecunda, né, de Milton Santos. E a ideia é a seguinte, hoje não somos mais tão reféns, né, da verdadeira lavagem cerebral que é promovida pelos grandes conglomerados midiáticos, que são detentores dos poderes globais através da comunicação. Então, nós éramos vítimas diretas de uma poderosa alienação mental. Interessante que quem faz essa crítica, né, na década de 60, 60 e 70, foi a escola de Frankfurt, a escola filosófica de Frankfurt. E nas obras, né, nas teorias desenvolvidas por Theodor Adorno, que Max Horkenheimer, ele fala da indústria cultural. Então, ele fala disso como um severo problema, não é severo problema, porque os grandes conglomerados midiáticos detêm o poder de comunicação em massa, né, inclusive daí surge a cultura de massa, que não é nem erudita nem popular, é um tipo de cultura diferente, porque o acesso é padronizado. Então, o poder, né, de alienação da grande mídia, de acordo com o Theodor Adorno e o Max Horkenheimer, é extraordinário. E isso é muito problemático. Inclusive, com questões relacionadas ao consumismo, não é? O consumismo é fútil. Claro que o consumismo, você tem um consumismo aí extremamente necessário. nós temos que nos vestir, nos comer, precisamos de uma habitação, temos o direito à diversão, então tudo isso são consumos saudáveis. Mas temos um consumo que é introjetado em nossa mente através desta verdadeira indústria cultural, né, desta alienação das massas, né. Então, o Milton Santos já falava disso, tá. Então, na ideia dele da outra, por uma outra globalização, ele defende a ideia de possibilidade real de mudanças. De acordo com as palavras dele, uma outra globalização supõe uma mudança radical das condições atuais, não é? De modo que a centralidade de todas as ações seja localizada no homem e não mais no dinheiro, né. Santos acreditava que as redes sociais mudariam para sempre o jogo de poder no mundo, tá, gente. Bom, aí voltando aqui, a... Desculpa, continuando aqui a reflexão sobre a globalização, nós temos o Bauman também que trabalha sobre a globalização. Ele analisa o processo da globalização dando ênfase às consequências humanas, tá. Bom, o Milton Santos também é um grande humanista. Tá, então, olha o que que o Bauman fala, né, é sobre a globalização. Ele diz aqui, ó, a supressão do tempo e do espaço, o... o... o Milton Santos fala disso também, né, e o avanço da tecnologia polarizaram a sociedade, onde quem tem mobilidade se exime das responsabilidades, restando aos localizados, lambeiras feridas. vou dar um exemplo claro sobre isso. Bom, você tem uma transnacional aí vinda da... da Alemanha. Bom, da Alemanha, você tem um padrão de salário extraordinário, então, um operário na Alemanha vive muito bem e dignamente com o seu salário. Mas quando uma transnacional dessa alemã se instala num local como o Brasil, como a Índia, né, e em qualquer outro país periférico, ela paga um salário de acordo com a cultura econômica local. Então, ela paga um salário inferior sem se preocupar com as consequências humanas. Aliás, é exatamente por isso, né, que essas transnacionais optaram por instalar as suas fábricas em países periféricos como o nosso, não é? Então, é... Bom, essas políticas foram iniciadas na década de 70 por conta da crise do petróleo. Eu disse isso na nossa primeira vídeo-aula, né, sobre a segunda revolução industrial. Essas políticas foram encabeçadas pela Margaret Thatcher, né, primeira-ministra da Inglaterra na década de 70 e pelo presidente Ronald Reagan, onde eles resolveram expandir as suas indústrias para os países periféricos, tá? Então, é... a vantagem que essas empresas possuem, né, aqui nos países periféricos são imensas, porque elas lucram muito com baixo salário, o fornecimento de matéria-prima, também a custos não justos, né, e também elas dispõem de um imenso mercado consumidor, tá? Então, Balma se refere a isso como resta aos localizados lambeiras feridas. Então, uma metáfora muito apropriada para descrever esse grave problema em que nós vivemos, tá? Então, para o Balma, nós vivemos em um mundo com duas realidades distintas, né? Nossa sociedade é de consumo, enquanto a grande maioria é consumida na miséria, tá, gente? Bom, um outro autor que denuncia também essa... a indústria cultural, a indústria de massa, né, esse poder de alienação que os grandes conglomerados midiáticos possuem é o Guy Debord, né, numa obra chamada A Sociedade do Espetáculo. Bom, o François Briand, ele produziu um vídeo documentário chamado Da Servidão Moderna, que é baseado aqui nas leituras do Guy Debord e ele mostra exatamente isso, tá, gente? Bom, o espetáculo a que se refere Guy Debord é o promovido pelos grandes conglomerados midiáticos, detentores dos poderes globais, tá, gente? Então, eles realmente impõem padrões de comportamento, não é? Impõem desejos, né, e muitas vezes são desejos que não são nossos, são implantados subliminarmente e como o... o Milton Santos diz lá, né, é a famosa ideia da repetição. Eu vou repetindo aquela propaganda, repetindo, repetindo, e chega um ponto que eu passo a entender aquilo como uma verdadeira necessidade. Eu não serei feliz se eu não estiver com um tênis de marca ou se eu não for proprietário de um iPhone, não é? então, são desejos implantados em nosso subconsciente. É uma verdadeira sociedade do espetáculo que atende aos interesses de conglomerados mundiais, tá, gente? Nós somos vítimas deste processo, tá? Bom, o próprio Marx, né, já tinha denunciado isso com o conceito de o fetiche da mercadoria, tá, gente? O produto do trabalho, de acordo com Marx, né, se torna assim um fetiche, né? E o fenômeno da transformação desse produto em algo enigmático, misterioso, né, ao adotar a forma de mercadoria é o que Marx chama de fetichismo da mercadoria. Guy Debord faz uma grave denúncia sobre isso, tá? Os filósofos de Frankfurt também, né, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. É, mas aí, gente, convém frisar aqui de que o consumismo, né, denunciado por Guy Debord não é o consumismo normal, tá? Ele denuncia o consumismo banal, tá? O ato de consumir. De acordo com Debord ocorreu um fenômeno muito estranho na pós-modernidade. Ele diz o seguinte, já não é mais a mercadoria que interessa, mas sim o ato de consumir. E isso é visível quando você deseja muito uma determinada mercadoria, você economiza ou financia ou passa um tempo, né, angustiado querendo aquela mercadoria, quando você compra ela em pouco espaço de tempo, ela perde todo o encanto. O fetiche se desfaz, né, se desfaz na nébula, né? É uma coisa impressionante isso, tá, gente? Bom, e o Boa Aventura de Souza e Santos, ele fala da globalização hegemônica, tá? Ele fala que nessa globalização o mundo é dividido entre países centrais industrializados e países periféricos. É o problema que nós falamos agora, tá, gente? Então, os países centrais industrializados, eles concentram riqueza e poder e faz com que os países periféricos continuem cada vez mais pobres e explorados. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. bom, e os países periféricos exportam matérias-primas e mão de obra barata, tá? Além de fornecer um imenso mercado consumidor. Esse é o caso do Brasil que está num processo contínuo de desindustrialização. Bom, éramos fornecedores de matéria-prima no descobrimento do Brasil no início dos anos 1500 e ainda continuamos fornecedores de matéria-prima e mercados consumidores em pleno século XXI. Está aí uma coisa para se pensar, não é, gente? Bom, e o Boa Aventura de Souza e Santos, ele é muito interessante, eu gosto muito das teorias dele, porque ele apresenta problema e também soluções, né? Então, para o Boa Aventura de Souza e Santos, a ideia para você conseguir superar esses problemas é a valorização da economia regional, tá, gente? para eles existem algumas experiências positivas nesse sentido com povos indígenas e quilombolas, tá? Isso é bem interessante, e a ideia é você valorizar a economia regional, tá, gente? Para o Boa Aventura de Souza e Santos, esse é um caminho para a superação desses problemas, né? Valorizar a vida regional e fortalecer os vínculos internos buscando sua autonomia, tá, gente? Então, a saída, né, para essas pressões, né, das transnacionais, da economia globalizada, é você começar a voltar novamente, fazer a moeda circular regionalmente, tá? Você foge aí de diversas armadilhas propiciadas pela economia globalizada. Bom, então, nós vimos, né, que a globalização tem tudo a ver com o nosso modo de enxergar a vida na atualidade, ou seja, na pós-modernidade. Bom, o conceito de pós-modernidade, ele foi criado por um filósofo francês denominado de Jean-François Lyotard. Bom, Jean-François Lyotard, ele fala que a consciência pós-moderna é a consciência de um fracasso, o fracasso da própria modernidade, não é? Então, nós temos aqui a modernidade, ela tem tudo a ver com a revolução científica, né, e as revoluções industriais, né, a primeira e a segunda revolução industrial, então, nós tínhamos aí uma crença muito grande, né, principalmente no período áureo, né, da revolução científica, isso no século XIX, que o futuro seria, o futuro da humanidade seria maravilhoso, não é? Eles percebiam naquele avanço da tecnologia, das máquinas, que no futuro as máquinas substituiriam a mão de obra braçal, né, e o homem passaria, ou minha mulher, passariam a realizar trabalhos intelectuais, viver de contemplação, eles acreditavam na erradicação das doenças, né, esse era o pensamento moderno, da modernidade, então, eles acreditavam em tudo isso, e que o futuro seria realmente de uma grande redenção humana, o mundo seria muito feliz com o passar do tempo, então, o futuro era radioso, então, todos acreditavam nisso, mas o problema é que, com o passar do tempo, o que o avanço da tecnologia provou é a capacidade de provocar o caos, a violência, a destruição, a extinção humana em massa, tá, então, com a, esse sonho, né, esse sonho da modernidade, de acordo com Jean-François Lyotard, foi totalmente enterrado com a segunda guerra mundial e a destruição de Nagasaki e Hiroshima por bombas nucleares, tá, então, desde então, de acordo com Lyotard, as comunidades ocidentais experimentam um compreensível desencanto pela ciência e pela razão que era a base do pensamento da modernidade, então, é compreensível nós vivermos em um mundo instável, não é, onde tudo se modifica muito rápido, onde há uma, uma busca pelo individualismo, né, então, tudo aquilo que o Bauman fala, utilizando da metáfora da modernidade líquida, nós vivemos um desencanto, nós somos frutos, nós somos a consequência de um grande desencantamento, né, dos homens e mulheres no período da modernidade, isso tudo foi provocado pelos holocaustos, né, da segunda guerra mundial e as bombas atômicas, tá, bom, isso provocou um estado mental nas sociedades pós-modernas, que Luiz Felipe Pondé, né, ele, ele, ele explicita isso muito bem, ele fala que o homem e a mulher pós-modernos, né, estão a anos luz da ideia de solução, nós somos pessoas angustiadas, né, marcadas por questões filosóficas existenciais, coisa que não existia muito em períodos anteriores, tá, então, nós somos conflitados pela ideia de onde viemos, quem somos, né, para onde vamos, a questão da finitude, né, bom, outro pensamento que nos ajuda também a compreender a modernidade líquida é o conceito de ética do inverno desenvolvido por Emerson, tá, um filósofo francês, bom, para ele, essa ética do inverno é como se nós tivéssemos que caminhar sobre uma fina camada de gelo, tá, nós temos que correr, né, a gente vive correndo para lá e para cá, então, nós temos que caminhar em cima de uma camada de gelo e nós temos que caminhar direto, porque se a gente para, ela quebra e nós caímos, né, nós caímos, bom, e por isso nós temos que estar sempre em movimento, mas o Emerson, ele, ele, ele nos alerta, ele fala o seguinte, mas, mas espera aí, nós estamos correndo para onde mesmo, não é, se o nosso destino é marcado pela finitude do nosso corpo, né, então, o nosso destino é certo, para que tanta correria, não é, então, eu acho que essas são umas formulações muito interessantes, tá, bom, para o Bauman, aqui, já voltando aqui no conceito de modernidade líquida, nós vivenciamos profundas mudanças de comportamento, tá, gente, nesse mundo instável e marcado por incertezas, para, para Bauman, o grande problema é o individualismo, que mudou de forma radical a forma como entendemos o sentido da palavra amigo, tá, aí, o Bauman faz uma, uma provocação em sua obra Modernidade Líquida, né, que leva o mesmo título, ele fala assim, porque nós nos orgulhamos de ter milhares de amigos nas redes, mas ele fala, mas isso é amigo mesmo, ou seria simplesmente contatos virtuais? e pior ainda, porque parece, né, que nós preferimos hoje contatos, amigos virtuais do que amigos reais, não é? Então, amigos na pós-modernidade, de acordo com Bauman, não passa de amigos virtuais, são relacionamentos fluidos, né, como líquido, são relacionamentos que se iniciam e terminam com a mesma velocidade, então nós não temos nenhum compromisso com isso, talvez essa seja uma das explicações, porque os relacionamentos reais são carregados dos problemas humanos, né, às vezes não são tão pacíficos assim, tá, então, essa é uma questão, uma denúncia, né, levantada por Bauman, né, inclusive nos relacionamentos afetivos, Bauman, ele desenvolve, tem uma outra, continuando a trabalhar com essa metáfora dos líquidos, né, ele fala sobre o amor líquido, né, bom, na modernidade sólida, o casamento praticamente era para sempre, nós acreditávamos e levávamos a sério, né, o próprio enunciado da cerimônia de casamento, né, nós vivermos felizes para sempre, então hoje esses relacionamentos não são desta mesma forma, gente, nossos relacionamentos terminam da mesma forma que começou, tá, gente, então, com o advento das tecnologias, conectar-se com as pessoas é muito fácil, tá, desconectar é igualmente fácil, então as relações ao invés de serem duradouras, passam a ser seriadas, né, que constituem um acúmulo de experiências, tá, gente, é como se fosse um consumismo, nós consumimos a amizade, tá, gente, então, na questão aqui do amor líquido, prevalece a ideia do hedonismo, tá, do carpe diem, né, viver o aqui e agora, o amanhã não me interessa, não sei o que será de mim amanhã, não é, então os relacionamentos iniciam e findam-se com extraordinária fluidez, tá, há uma severa falta de comprometimento e uma busca incessante por prazer. Bom, como o prazer é momentâneo, normalmente as relações se iniciam de forma apaixonada, né, a paixão e a paixão é fogo e esse fogo se esvai muito rápido, o que surge é aquela sensação de que acabou o prazer, então eu devo terminar esse relacionamento o quanto antes e buscar um novo relacionamento para reacender aí as paixões, não é? Então, o Bauman fala aqui da ideia, né, do prazer casual. Como o prazer é momentâneo, em pouco tempo as relações são trocadas por outras, tá, gente? E uma outra questão fundamental aqui também é que cada parceiro ocupa seu próprio espaço no interior dos relacionamentos. Bom, num casamento na modernidade, né, no período anterior, quando você casava, né, com a sua parceira, né, com o seu parceiro aí, você se considerava um casal, isso não existe mais na pós-modernidade, então, qualquer tentativa de transgressão da minha individualidade é entendida como uma coisa não desejada, tá, você está infringindo direitos individuais, isso é impossível num relacionamento, quem é casado há muito tempo sabe muito bem disso, tá, então, qualquer transgressão é entendida como violação de direitos. É interessante, né, um retrato fiel da, é, que é mostrado por nós através da sensibilidade de Zygmunt Bauman. Por isso, gente, há a preferência por relacionamentos virtuais, não é? Eles são facilmente descartáveis, né, os romances são líquidos, flexíveis, né, bem ao gosto da pós-modernidade, tá, gente? O Bauman termina a obra dele, Amor Líquido, com essa citação aqui, entre celulares e iPhones vive-se uma solidão ilusoriamente acompanhada, quer dizer, você está acompanhado, você está junto com o seu companheiro ou companheira, mas está só, você está em estado de solidão. Então, há um verdadeiro temor ao amor por outra pessoa, porque o amor a outra pessoa significa comprometimento e a perda da individualidade, né, a perda de sua liberdade. E a gente sabe muito bem que casamento não combina muito com liberdade, há um compromisso mútuo em que ambas as partes devem fazer a sua parte, tá, ceder às vezes, não é? Então, há uma profunda contradição em tudo isso, né, de um lado você tem a vontade de ser livre, o individualismo, né, isso é causa de depressão no mundo inteiro, acho que a depressão é a doença do nosso século, né, foi a doença de final do século XX e ainda continua aqui no século XXI, tá? Então, de um lado há a vontade de ser livre, individualismo, de outro, uma constante busca por alguém ideal, perfeito, como se existisse uma pessoa perfeita, quer dizer, nós somos seres imperfeitos em busca de pessoas perfeitas. Gente, essa equação não zera nunca, não é? Ela não é possível de se concretizar, tá, gente? Bom, então, e terminando aqui o nosso capítulo, né, sobre pós-modernidade e globalização, nós temos as reflexões históricas sobre o globalismo, tá, gente? Bom, logo de início, né, é fácil ver que o globalismo é fácil de ver que o globalismo, que também pode ser chamado de globalização política, não tem absolutamente nada a ver com a globalização econômica, tá, gente? Uma coisa é a globalização econômica, outra coisa é a globalização política, tá, gente? Quem fala isso para a gente é o Thorsten Polet, tá, Polite, do Instituto Mises Brasil, tá? Então, nós temos aqui, na globalização econômica, significa livre comércio e livre mercado, né? Trata-se de um arranjo que não apenas não necessita da intervenção de governos e burocratas, como funciona muito melhor sem eles, tá? Então, você tem aí uma ideia de mercado liberal, né, em sua essência, a livre concorrência, né, o livre comércio, tá? Bom, e indo mais além, né, de acordo com o Thorsten, que trata-se de um arranjo que surge naturalmente quando não há políticos e burocratas impondo obstáculos às transações humanas, o que ele está dizendo aqui, gente? Quando o Estado interfere na economia, alguma coisa de errado acontece, tá? Então, o mercado deve ser deixado às suas próprias forças, ele é autorregulador, temos que pensar aí em Adam Smith, né, a mão invisível do mercado, não precisa de um ente externo controlando isso, tá, gente? Isso não ocorre no globalismo, nós estamos caminhando para um tipo de mercado, né, um tipo de mercado altamente controlado, gente, é uma essência totalmente anticapitalista, inclusive, não é? Totalmente anticapitalista. O globalismo é o exato oposto, né, do livre mercado. Trata-se de um arranjo que só existe por causa de políticos e burocratas e interesses dos metacapitalistas, tá? São as famílias dinásticas, detentores, né, dos maiores conglomerados econômicos do mundo. Esse povo está criando política para a dominação do mercado mundial, tá, gente? Essa é a grande denúncia do globalismo, tá? Seria impossível haver globalismo se não houvesse políticos e burocratas. E eu diria, né, eu acrescento aqui os metacapitalistas, tá, gente? Então, o globalismo é uma política internacionalista, né, implantada por burocratas que vê o mundo inteiro como uma esfera propícia para sua influência política, tá, gente? Uma política global. Por isso se chama de globalismo. Eles enxergam o mundo como um só ente social, tá, gente? Eles querem impor uma nova ordem mundial. Bom, esse conceito de nova ordem mundial era a teoria da conspiração. Na minha juventude, a gente nem falava disso para não cair no ridículo, mas para nosso desespero, né, principalmente aqui no século 21, por conta das redes sociais, nós percebemos estarecidos que o que era uma mera teoria da conspiração, na verdade, era muito real, tá, gente? Para nosso desespero, não é? Então, o objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários, não é? A ideia de você trocar a identidade por um chip, não é? Ou um reconhecimento facial que já está sendo utilizado na China tem exatamente este propósito, tá, gente? Então, vivemos em um mundo muito estranho, muito estranho. Eis aqui o argumento central do globalismo, né? Lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, né? Que vão desde crises econômicas até a proteção do meio ambiente, aí você tem aí uma verdadeira psicose ambientalista, não é? Não que o meio ambiente não precisa ser preservado, aí precisa sim, mas o que acontece é uma psicose ambientalista. Veja bem, eles estão cobrando da gente aqui os incêndios da Amazônia e nesses últimos dias e nem reparam que a Austrália foi totalmente queimada em quase 100% em pouquíssimo tempo atrás, né? Então, há interesses por trás disso, tá, gente? Então, lidar com esses problemas globais requer um processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Pum! Tá aberto o caminho para a nova ordem mundial, tá, gente? Consequentemente, olha só, os objetivos, né? Isso tá, gente, isso tá na agenda de 1937, tá? 2032, desculpa, dá uma pesquisada aí na agenda de 2032, vocês vão ver do que nós estamos tratando aqui, tá, gente? É alarmante. Então, consequentemente, leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas, harmonizadas o interesse deles, né? Fala séria, ao redor do mundo por um corpo burocrático supranacional, globalismo, o globalismo, tá? Com a imposição de legislações sociais uniformes, políticas específicas para cada setor da economia de cada país. Quer dizer, tem um grupo de globalistas querendo organizar o mundo, tá, gente? Então, o Estado-nação, na condição de representante soberano do povo, como sempre existiu, se tornou obsoleto, tá, gente? E deve ser substituído por um poder político transnacional, né? Globalmente ativo e imune aos desejos do povo, tá, gente? Obviamente, a filosofia por trás dessa mentalidade é puramente socialista, coletivista, tá, gente? É extremamente delicado o momento em que nós estamos vivendo, tá, gente? Então, a globalização é Steve Jobs, né? Jeff Bezos, Michael Dell, né? Globalismo é Jorge Soros, né? Um dos metacapitalistas, um dos grandes orquestradores da Bolsa de Nova York, ele tem instituições filantrópicas, né? Com as quais ele influencia o mundo. A dele é a Open Society Foundation, mas temos a Ford também, a Ford Foundation, né? Que organizam ONGs no mundo inteiro, que tem propostas em sua agenda que são similares, né? Aos objetivos dos globalistas, tá, gente? A Comissão Trilateral, os Rockefeller, né? Os Rothschild e a ONU. Infelizmente, eles cooptaram a ONU. A ONU, que era uma entidade legítima para a promoção da paz no mundo, se transformou em uma marionete dos globalistas, tá, gente? Bom, essa é a ideia aqui do globalismo, tá, gente? Música 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 Música